Música Companhia Bravo, UPM e Atabai, preende Minarai Careta Rua, nebe desconfia ilegal. Minarai, né? Preende ir a área Loes, Soku, Vatoboro, Posto Administrativo, Maubara, município Likiçá, sexta semana, né? Mais ou menos do que nem roubá-lo horas Timor-Leste, bem rir a Careta Rua, né? Ato ralo viazen, Maidili. Evidência Minarai, né? Asegura onde ir a posto UPM Atabai, no dia sábado, semana, né? Equipa investigação UPM, Rússia Nacional, ralo identificação, afuindo entrega da polícia, investigação Likiçá, onde continua o processo de investigação, ou de fato auto do Ministério Público. Minarai, né? Ata se... Halo identificação, hototê ramata. Halo identificação, hototê ramata, lheu se... proses investigação UPM-nya ala presasão hototê-nya. Depois, a se entrega, a área jurídica o nebe que a prende, também a prende, a Loes, Soku, Vatoboro, o Ninhã, então, se desentrega vai a Esquadra Maubara, vai comando o município Likiçá, ato no, né? O processo de continuação, vai o entuir, lhe, né? E aí, a identificação, né? O processo de investigação UPM Atabai, foi uma que a primeira, envolve a acto UPM Atabai, né? Ane são Minarai, Minarai é a minha entrega, comando a Esquadra Mauabara, em sus filem com feltor, eu tô achando que por uma regra faz a superfície, mas o final do chato vai para a convertida, então, останов飲mos são Minarai, então, eles facilitaram aquelailaria dos grinding e para ser comando quando o município, o que é o Comando Escuadra Maubarania, o que é o município, contato com o Ministério Público, ou se dizia no Ministério Público, se forfile a qual é o estatuto de carreta ninha. Tua declaração é que o Cidadão Sirahuei apresenta. Mas é que a segurança, a segurança é que o Cidadão Timor-Leste produz miniane, mas é que o Cidadão Timor-Leste, o que é o Dalan ilegal. E a segurança, a segurança é que é na fronteira, a área costeira, e deve-se obrigação para atuar no processo de ir lá e maquiar. Na emba-minarai, carreta-rua, não é? Não é desconfia ilegal, não é? Composto do Cifeto Naintolo, o inicial ANM, MMS, JGDN, motorista rua no ajudante rua. Napoleão Xavier, Adérito Semênes, JGMN.